Não adianta vir mais com esse papim Cansei da gente, quero terminar Eu te dei amor, valor, todo o meu carinho E com o meu coração você só quis brincar Voltei solteiro na pista Eu vou pro baile de favela Sarra nas tuas amigas E vê elas descendo a pepeca Então vem sentando, sentando, sentando Então vem sentando cheia de maldade Então vem sentando, sentando, sentando Vai dar a porcenta pro Guilherme no mate Então vem sentando, sentando, sentando Então vem sentando, sentando pro pai Então vem sentando, sentando, sentando A putaria eu não lavo mais A putaria eu não lavo mais Não adianta vir mais com esse papim Cansei da gente, quero terminar Eu te dei amor, valor, todo o meu carinho E com o meu coração você só quis brincar Voltei solteiro na pista Eu vou pro baile de favela Sarra nas tuas amigas E vê elas descendo a pepeca Então vem sentando, sentando, sentando Que tão bem sentando, sentando E tão vem sentando cheia de maldade Então vem sentando, sentando, sentando Vai dar a porcenta pro Guilherme no mate Vai dar a porcenta pro Guilherme no mate Vai dar a buceta pro Guilherme Duarte